E olha, a polícia de Aracatuba está à procura do bandido que assaltou um taxista de 46 anos ontem à noite na cidade. A vítima foi arremessada com o carro em movimento. A repórter Viviane Santos ao vivo tem as informações desse caso. Ela está na central de flagrantes para onde esse homem foi levado. Tudo bem, Vivi? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, o taxista estava próximo ao recinto de exposições quando foi abordado por um homem que pediu para que ele fizesse uma corrida até Birigui. No meio do caminho, Casa Grande, já na rodovia Marechal Rondon, o homem, então, fez menção de estar armado e anunciou o assalto. Ele levou todos os documentos do taxista, além do carro, e cerca de mil reais em dinheiro. A vítima teve que pular do carro em movimento. Apesar disso, ela sofreu apenas escoriações no braço e passa bem. Até agora, Casa Grande, apenas o veículo foi encontrado no bairro Colinas, em Birigui, nesta manhã. A polícia civil investiga o caso. Casa Grande. Tá certo, Vivi. Obrigado pela participação.